Alô, é ele. Ô, França, você já devia estar aqui, rapaz. Mas não deu jeito, né? Não se aperrei não, que amanhã eu vou pra ir, viu? Agora, me diga uma coisa, você já providenciou tudo por aí? Oxente, César, o esconderijo pra você, por exemplo. Mas eu não posso tratar disso, tem que ser você, ora. Mas é claro, como é que eu vou fazer uma coisa dessas? Tá, então te espero amanhã, no 321, hein? Sem falta, eu vou ao aeroporto. Tá, até amanhã. Tchau, tchau. Não posso mais falar. Ô, França, vem aí amanhã. Algum problema, tio? Não, não, nada de importante. É visita de rotina. Já vi. De vez em quando eu tenho vontade de dar uma passada lá na usina, pra rever tudo aquilo. Ah, acho que vale a pena. É uma beleza aquilo. Sempre, eu tô sempre lembrando do meu pai, do desespero dele, por não poder saudar as dívidas, ele sendo obrigado. Ah, duas, ainda bem que eu assumi e a usina ficou na família. É verdade. Eu fiz um sacrifício enorme pra ajudar seu pai. Se o Salahor não entrasse de sócio comigo, eu não ia poder tocar esse barco da usina, não. Mas... A verdade é que... a aflição do seu pai me comoveu. Pra ele, a ideia da usina na mão de gente estranha era um sacrilégio. O senhor foi um amigo e tanto. Desculpa essa confusão toda. Eu não vou esquecer jamais o que o senhor fez por nós. E nós estamos esquecendo o casamento da Mirtório. O diabo tem tanta coisa pra eu fazer. Desculpa, hein, tio. Obrigada. Pode deixar, pode deixar de nós. Tchau, Vivi. Tchau, querida. Olha, o mestre Antônio vem, não vem? Ah, vem sim, vem de terno novo. Vem bem justinho. Pode ser, tchau. Um beijo, tchau. Dois. Boa tarde, Tereza. Eu não sou Tereza, meu nome é Adelaide. Adelaide. Ah, tá, Adelaide. Onde está a dona Jadira? Está lá na cozinha. Oi, vou ver lá que isso tem comida pra amanhã. Porque agora eu faço assim, eu mando congelado e ponho aí dentro. Quando falta a cozinheira, é só tirar os pratos feitos. Olha que ótimo. E a Tereza? Ah, aquela cretina estúbrica se mandou. Imagine que só porque eu chamei a atenção dela, porque a carne estava muito mal passada, ela ficou toda espinhuda e disse, eu quero minhas contas. Não se pode dizer nada pra as empregadas, elas são assim agora. Não se pode falar nada. Aí eu fiquei com tanta raiva, telefonei pra agência e me mandaram estupor que tá aí. Assim não dá. Assim não dá o quê? É que aqui em casa eu não paro a empregada nem uma semana. É engraçado, e eu tenho culpa? Olha que eu trato bem essas empregadas. Bom, é claro que eu não levo o exagero da Luísa, que só falta carregar as empregadas no colo. Mas eu trato muito bem, eu pago direitinho, eu dou férias, eu dou bom dia, eu dou boa noite, eu não fico vigiando o que elas comem, tudo direitinho. Ah, mas elas ficam toda cheia de coisa. Eu não sei o que eu tenho que fazer mais. Sabe que dentro de pouco tempo não vamos ter mais empregada aqui em casa? Ah, por quê? Você pretende tirar a empregada do orçamento? Ah, não, era só o que faltava. Não, não, não é por isso não. É porque aqui vai ser como nos Estados Unidos. É. Sabe que um empregado da Unésica lá tem o mesmo prestígio e respeito que uma secretária executiva? Elas têm sindicato. Engraçado. Elas têm carro próprio, e outra coisa, ganham muito bem e só trabalham oito horas por dia. Imagina que coisa, né? É, só trabalho oito horas, não é conversa não, estou falando com todas as pessoas. Elas ganham dinheiro que você não pode imaginar. Então vem aqui, porque eu tenho que falar uma coisa para você, Lauro. Vamos aqui na sala, vem cá. Uh, Lauro, mas você é burro mesmo. E olha que eu fiquei fazendo sinal para você, fazendo sinal. E você não parava de falar? Eu não vi a Tereza. Ah, Adelaide. Oi. Oi, vocês chegaram cedo? É por causa do casamento, dona Jardim. É, eu deixei o Carli tomando conta da loja. Fala em casamento, a Débora não vai poder assistir. Ué? Está hospitalizada. Hospitalizada? Mas o que foi que aconteceu? Ela está doente, Sol? Ela quebrou a perna, o César está todo nervoso. Que falta de sono. Mas como? Quebrou a perna como? Ela caiu, escorregou? Como é que foi? Sei lá, eu só sei que ela quebrou a perna. Pô, Solor, me diz uma coisa. Qual é o hospital que ela está, hein? Ela está no, sei lá qual é o hospital. Uh, o Lauro, mas você é um bocó de mola mesmo, não sabe nada. Ô, mamãe, você não precisa ficar caindo de pau em cima do velho toda hora, né? Ah, mas também seu pai é uma dopeira, tenha dó, credo. Mamãe, ele esqueceu. Ah, esqueceu. Ele não é obrigado a lembrar de tudo. Eu também acho. Olha aqui, minha filha, você não acha nada. Eu estou falando com o Ivan. E você cala a sua boquinha antes que eu diga umas verdades. Ué, mas que verdade, dona Zandira? Que verdades são essas, hein? Lucinha, mamãe, por favor. Não, não, peraí, Ivan, que verdades são essas? Pode dizer, não tem medo de ameaça, não. Pode dizer. Olha aqui, minha filha, cuidaram comigo. Me respeite, hein? Vocês duas querem parar com isso? Ah, sou mãe que começou. Ah, engraçada, quem começou foi você. Olha aqui, dona Zandira, eu não sou o seu alaó, não, viu? Não tenho medo da senhora, não, tá legal? E eu também não tenho medo de você. Será possível que vocês enlouqueceram? Ah, engraçada, a louca é ela. É a senhora. Ah, olha aqui, minha filha, veja com o que você está falando. Eu sou sua sogra. Desgraça da minha vida. Olha aqui, Ivanzinho, vai ensinar a sua mulher como é que ela tem que me tratar, hein? Porque eu sou sogra dela e eu não sou a mãe dela, não. Ela está acostumada a bater boca com a mãe dela, mas eu não sou a mãe dela. Eu não sou a mãe dela. Não, diga tudo isso para a sua mulher, o que ela está pensando que eu sou? Eu desisto, mulher, que fica batendo boca. Eu não basta batendo. Eu desisto. Eu desisto. Ah!